No dia de hoje eu convidei o Natan e o Luiz pra fazer simplesmente a noite do pijama do Halloween E pra começar vamos sortear quais vão ser as fantasias de cada participante Pega aí Luiz É, deixa eu ver o que vai sair aqui pra mim Pennywise? O palhaço de a coisa? Isso O meu pijama dessa madrugada de Halloween vai ser simplesmente... Não faço a menor ideia do que é o Jack Ih, o meu que sobrou é o... Freddy Krueger Agora que todo mundo já sorteou o seu pijama Vamos então colocar ele Pera Eita, tá suja Tá suja a gente, não tá? Calma, deixa eu limpar ela, pera Bom, o que aconteceu com a gente? Ah, tá bizarro, pô Esses então são os nossos pijamas E o que vocês querem fazer primeiro hoje nessa nossa noite do pijama? Já sei Jogos de terror Ah, eu tô com um pouco de medo, mano Será que a gente faz isso logo no começo da noite? Eu gostei da ideia Vamos então jogar um joguinho bem legal Decidimos pra poder começar essa noite do pijama a fazer um joguinho com jogos de terror Nesse clima de Halloween nós vamos brincar do seguinte Quem tomar o primeiro susto perde Eu vou começar jogando o jogo que a gente escolheu de terror, é o azul babão Bom, vamos começar então, eu tirei minha máscara Ah, ai Enfim, ó, eu não posso servir isso pelo azul babão, tá? Pra você que não sabe, ó, se eu aperto o B eu me escondo dele, tá? Isso é importante, a galera já tá pegando os bloquinhos Ai, o azul babão! Meu Deus Calma, 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 calma Vou ficar parado, vou ficar parado 10 de 24 quadradinhos Eu vou escondidinho porque eu não quero ser pego pelo azul babão Mano, mano, cuidado, se ele sai de uma porta dessa daí Caramba, eu tô... 15 de 24, Reinaldo, 15 de 24, estamos quase Calma, galera, calma Ai! Meu Deus Ai, ai! Não, não, não vai pra direção dela, Reinaldo Não! Boa! Boa! Mano, foi por pouco, velho Ai Olha, ele deve estar subindo, hein Ai! Não! Meu Deus Não! 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 Mano, eu tinha escondido com a caixa, velho, mano Que raio, meu boi Não tinha dado certo Tá, tá, tudo bem Minha vez, minha vez Tá, eu perdi, é a vez do Luiz Mano, agora é minha vez e eu nunca joguei esse jogo, mano E eu fiquei muito assustado quando o Reinaldo foi pego Tomara que eu não seja pego Deixa eu entender como funciona aqui No B a gente se esconde Isso E no C a gente agacha Isso Luizão, mas ó, segue a tática aí, vai na louca Na loucura? Vai cor Ah, ele me pega? Eu sou mais rápido que ele? Ah, esse azul babão nunca vai ser mais rápido que eu Nunca Tão lerdo Nunca o azul babão vai ser mais rápido que eu Ó, eu já peguei um bloco Eu nem vi que eu tinha pego um bloco Onde que eu tenho que levar o bloco, hein? Pro teatro Leva pro teatro Pro teatro, então Deixa eu correr lá no teatro, mano Aqui, né? É aqui, né? Isso Aí tem mais um ali Boa Já vi, já vi, já vi Uh, já foi dois blocos, hein? Dois blocos E teu amigo foi pro breve E fui eu que peguei dois blocos, hein, mano Olha a luz Ih, esse cara aqui, que susto, mano Que susto Achei que era o azul babão, mano Mano, e até agora a gente nem viu esse azul bobão, né? Cuidado com o azul babão, ele tá por aí Peraí que ele tá por aqui, mano Cola no teteu, cola no teteu Não Que mentira Calma, ele não me viu Como ele não te viu? Ele não me viu, rapaziada Mano, tá faltando só um bloco, mano Deu certo Conseguimos Ganhamos, mano É isso Valeu, mano Eu nunca joguei esse jogo, rapaziada E já ganhei, mano Ixi, que isso, mano O azul babão trocou de cor? Pô, o nível 2 é do verde É, eu jogo Eu não quero jogar o nível 2, não Vai lá Vai lá, Natan É como que eu coloco a caixa, não é B? É B Não, não, não Ele me viu Como assim, mano? Não, logo agora Ele tá vindo, ele tá vindo aqui, galera Tá, não, mano Calma Ele tá vindo aqui Calma Calma Ele parou do seu lado Calma Não Nossa Tchau Tchau, mano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Natan, ele vai te pegar Não, não Ahn Não, Natan Depois de jogar um jogo de terror A fome bateu E nós decidimos fazer o lanche da madrugada Pra começar os lanches da noite A produção preparou um pastel sombrio Bom, eu sou fã de pastel Mas eu nunca comi esse pastel sombrio O que será que deve ter dentro? Vamos experimentar, né? Tem cheiro de sombrio Hum Sombrio Isso aqui tá com cheiro de queimado, Natan Hum E tem slime dentro Caramba, mano Que nojo Um pastel com gosma verde dentro Eu não sei se eu quero comer isso, não Deixa de ser fresco, Naldinho Se você não quer, eu come Bom demais, mano Tá com gostinho de frankstein Nossa, Lair Sério mesmo? Vocês não prepararam mais nenhuma comida de Halloween Pra poder comer? Porque esse pastel Luz ainda comeu o meu E tava com uma cara péssima É, se ele não tivesse comido Você ia comer? Não Tava gostoso Pois é, então não reclama Eu vou trazer outro E ver se não fica de frescurinha Agora um sanduíche de caixão Sanduíche parece melhor Aquele pastel nojento Hum Olha essa rainha Tá maluco, Pennywise? Isso aqui é de brinquedo Mas Isso aqui com certeza é geléia de morcego Era de brinquedo mesmo, mano Ô produção Como é que vocês põem uma aranha de brinquedo aqui pra eu comer? Olha que da hora, mano Tem um biscoitinho aqui ainda por cima Deixa eu experimentar Esse lanche sim tá muito melhor do que o pastel, gente Sério mesmo Hum Pra fechar a noite Chapeuzinho de bruxa de chocolate Num É igual da minha avó Hum Hum Bom mesmo Eu quero também Eu quero também Será que eu consigo colocar isso na cabeça? Ficou legal? Tá igual um bruxo Mentira Tá parecendo um unicórnio Tá, tudo bem Hum Nossa Tá delícia esse chapéuzinho de bruxa Eu já tô meio satisfeito daquele pastel que eu roubei do Reinaldo Mas vamos lá O chocolate é muito bom Bom Eu já tô satisfeito Que tal a gente contar umas histórias de terror? Ah não, Natan Já não basta o susto que eu tomei jogando azul babonça Que é história de terror no meio da madrugada de Halloween Ô Natan, parece que você ainda não conhece o Zap, né? Não tem medo, não é? Zap Para de frescura, Luizão Vamos nessa Ai, velho Bom, galera Então vamos começar com as histórias de terror Ai, eu tô com medo Era uma vez Um youtuber esquecido Ele tinha muitos vídeos flopados E ninguém queria gravar com ele Até que Ele tomou um strike Ai, strike não, Natan Essa história é muito pesada, velho Pô, mano Eu acabei de lançar o meu canal E você vem falar de strike Se eu tomar um strike Eu tô ferrado, mano Ah, você sou muito medroso, sou Conta uma aí, Analdinho Vou então contar a minha história assustadora Lá no alto da montanha Numa casa bem estranha Toda feita de sapê Morava uma família Que família, Analdo? Um pai, uma mãe e dois filhos Ah, então é igual a minha Ah, não Eu tenho dois irmãos E um belo dia Os pais saíram pra trabalhar E os meninos ficaram sozinhos em casa Os pais falaram que iam voltar sete horas da noite Mas chegando sete horas da noite Os pais não chegaram Ai, meu Deus Mas onde que os papais deles estavam, Analdinho? Tomando sorvete Ah, se bem que sorvete eu gosto E foi essa a história Tá, agora conta a sua, Luiz Era uma vez em um pântano abandonado Uma árvore que não se perde Sabe qual o nome dela? Qual? Qual que é o nome dela? O Mapinha Uma Pinha Uma Pinha Ah, mano, sério Eu não sou obrigado a ficar escutando esse tipo de coisa É, pô, dá pra fazer coisa melhor A gente tá fantasiado de monstros Vamos assustar alguém Mano, eu achei uma boa ideia Inclusive, como eu falei que a gente ia fazer a noite dos pijamas A Aninha tá dormindo lá no quarto de hóspedes A gente pode assustar ela Boa ideia Vamos nessa A Aninha tá de fato dormindo no quarto de hóspedes Que horas são, Luiz? Cara, agora são 1h23 da manhã Ou seja, provavelmente ela vai estar apagada Ronaldo, coloca a máscara Coloca a máscara Coloca a máscara Vamos, então, entrar sem fazer barulho E a gente assusta ela, fechou? Fechou Então, não Sem fazer barulho Sem fazer barulho Vai, 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 vai Bora, bora, bora Ó Vai lá, vai lá, vai lá Vamos dar mais de um susto nela Nós somos três fantasias Matando, esconde, esconde Vai, esconde Mãe Ó, não, gente Não, que espalha Ai, minha cabeça Gente, vai dar mais de um susto aqui Noite do pijama Sai daqui os três Assustou, meu bem? Não Acordei feliz De madrugada, eu fiz assim Igual assombração no meu quarto Vai Vem pra noite no pijama com a gente Noite do pijama, gente Amanhã eu trabalho cedo Vaz os três Deu certo, vai Mas deu certo Deu certo Deu certo Depois de fazermos várias coisas na nossa noite do pijama Finalmente chegou a hora de dormir Gente, sério mesmo Essa noite do pijama vai estar muito da hora E assim, Natan Eu vou te chamar mais vezes, cara Vamos, por favor, cara Me chama pra noite do pijama O que é isso, Luiz? Mano, olha esse sapato aqui, mano Como que dorme com isso aqui, né? Tira ele pra dormir A gente vai dormir sem máscara Mas aí eu vou perder minha fantasia Ué, mas a minha tá aqui do meu lado, ué Não, tem que dormir de fantasia Então vai, pega o cobertor e deita E vão dormir que já é quatro da manhã Mas e se a gente ver aquele filme de terror lá? Tá na hora de dormir, cara Filme de terror não Vão dormir E depois a gente se preocupa em ver filme, mano Amanhã, mano É, sério Eu vou dormir aqui, galera Boa noite Até amanhã, viu? Boa noite Você escutou esse barulho? Eu acho que eu escutei sim Naldinho, Naldinho, ó Não, mano Vocês sempre me trollam à noite, mano O que você fez, Reinaldo? Para, o que você fez? Eu fiz data Acabei de acordar Com certeza isso é coisa do Simba Da Belinha, velho É cachorro fazendo barulho de noite Reinaldo, e se for a Aninha vingando na trollagem? E se for o Azubabão? Não, gente Para com isso Que bobagem, cara É óbvio que é o cachorro É melhor a gente ir lá ver Eu não vou, não Vai sim, Luiz Não vou, mano Vai sim, Luiz Pela elo, mano Caramba, mano Não sei nem Será que eu levo a máscara? Não vou nem levar a minha máscara Eu vou deixá-la aqui Leva, mano Porque se for algum invasor A gente assusta ele Vai assustar já com a sua cara feia, mano Tá de boa Você também não precisa de máscara Agora, faz silêncio, mano Sério Deixa eu ver o que aconteceu aqui Pera Por que tem uma tábua de pizza aqui no chão? As comidas que a gente comeram não tinha nada a ver com pizza Era sanduíche, era pastel Era bolo Caramba, mano Foi esse barulho que eu escutei Foi isso mesmo Caramba, mano Eu tô realmente com medo Tem alguém aí? Ah, mano Vamos voltar a dormir Vamos voltar a dormir Não tem nada, pô Vamos voltar a dormir Calma, gente, calma A gente só tem que descobrir que barulho que foi esse Ali, ali, ali Ah, mano Ah, eu sou decoração de Halloween Que susto, velho Ai, vocês me matam do coração desse jeito Mas, mano, e se você tá mexendo à noite? Não, não tá mexendo, não é isso, não Calma, calma Eu vi alguma coisa ali Aonde, Luiz? Aonde, Luiz? Ali, ali Atrás daquele negócio branco ali Não, Luiz, para Eu vi Para, para Eu vi Você tá mentindo Eu não tô mentindo Então vai você primeiro Eu não vou Eu não vou Quem viu, vai É a regra Ai, mano Tá, eu vou Mas, escuta Para de fazer gracinha, gente Foi ali atrás, Luiz? Aí, mano, aí, mano Você tem certeza? Aí, mano, atrás aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tira essa máscara Tiago? O que você tá fazendo aqui? O que vocês não me chamaram Para a festa fantasia, né? Ah, Thiago Ai, era você que tava fazendo esses barulhos? Ó, óbvio Vocês não me chamaram para a festa do pijama Ah, vem inacreditável Aí, a gente não te chama para a festa do pijama E você decidiu de trollar a gente dessa forma Sim E vocês caíram direitinho Ou, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Você continua não estando convidada para a festa do pijama, tá? Beleza Então esperem da próxima Ah, Thiago Quer saber se acabou com o assunto do pijama? Vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora A máscara agora é minha Vai Vai embora Vai embora E só volta amanhã que eu tiver bem claro esse negócio, tá? Zé, da próxima vai ser pior Não, inacreditável, mano Não é possível que ele saiu de casa para vir aqui trollar a gente, mano Não, não Tá, mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Vamos voltar a dormir Vamos trancar a porta E agora, sério Eu realmente preciso dormir Porque eu tô bem cansado Vamos tentar, então, dormir de novo Depois dessa brincadeira que o Thiago fez com a gente E eu acho que depois disso A gente pode encerrar o vídeo O canal do Natan e do Luiz não tá na descrição pra vocês conferirem Boa noite que eu preciso dormir Tchau 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 Tchau